Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Então, hoje eu vou mostrar os meus materiais escolares de 2018 para amanhã se situar. Essa daqui, gente, é minha pasta normal. Aquela pasta, né, que você guarda folhas, provas. Aqui, tá vendo? Aqui tá o meu nome e tal. A segunda coisa, gente, que eu comprei foi essa pasta catálogo. Aqui, essa pasta que eu acho horrível. Daí, segunda coisa, que eu comprei, não coloquei nome porque vai ser minha. Eu vou usar os meus materiais. Essa aqui é a minha pasta. Minha pasta. Vamos pegar a segunda coisa, que eu tenho um monte de coisa para mostrar. Essa aqui, gente, eu vou usar mapas atualizados, tá? Ah, é o Atlas Geográfico Escrânico. Não colar. Não tirei o preço ainda. Nossa, eu não tirei o preço. Eu ia levar amanhã para a escola, gente, com um novo preço. Sério, eu ia levar amanhã com preço. Tá bom. Esse nome é o Atlas Geográfico. Atrás tem Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. A minha cidade favorita, gente, dessas que eu disse. Gente, eu não sei. Santa Catarina, onde eu moro. Agora você já sabe. Santa Catarina, videira. Aqui, gente, esse aqui é o meu caderno de desenho. Ele não vem nada, ó. Só vem aqui. Daí abre e não tem figurinha. Tem aqueles que tem aqui embaixo também e não tem. Atrás é assim. Esse aqui é o meu. Esse aqui, gente, é o caderno quadriculado. Quadriculado que você vai usar, né? Tipo, que nem tá escrito aqui, né? Preciso desenhar. Aqui, tá vendo? Tá desenhado. Gente, eu amei isso. Eu comprei o caderno do quê? Do quê? Do quê? Sou Luna! Gente, comprei o caderno da Luna. Aqui, gente, eu vou usar pra gente. Olha, vem um monte de figurinha, vem. Essa figurinha dela. Essa figurinha dela. Essa figurinha. Essa figurinha. Um monte de figurinha, tá vendo? Tá escrito até assim, ó. Roller. Roller track. Roller track. E atrás tem mais duas aqui. Tá escrito roller. Fun. Yes. Yeah. Roller. Tem patins. Tem uma roda. Tem roller girls and boys. Super like. Roller zone. Tem um patinho, gente. Aqui, ó. Olha. Esse patinho tem... Essa dela aqui, que tinha um caderno dessa. Só que eu não encontrei. E essa aqui. Eu só encontrei esse caderno aqui disponível. Só o único que eu achei. Daí tem mais um monte de caderno. Comprei oito cadernos para Ararlinhos. Dois desse igual. Aqueles lá, né? Dois desse. Deu quatro. Dois desse. Seis. Dois desse. Oito. Oito. Esse aqui, gente, né? É o meu... O ensinamento escolar em inglês. E o português. Que eles estão usando. Gente, vou mostrar tudo pra vocês. Aqui vocês não vão querer ver. Mas... Olha. Esse estojo, gente. Eu amei. Esse estojo aqui, gente. É só pra lápis de cor. Eu uso ele só para os lápis de cores Eu uso Não, vou começar a usar amanhã Eu só uso esse estojo de coruja Esse aqui É o outro estojo de coruja Só que aqui ele é redondo É redondo Daí você abre aqui Vou colocar um chaveirinho Só que eu tenho que encontrar Não sei, não tem só de zumbi pig Tá, pediram a cola E a cola Líquida E a bastão Pediram Deixa eu achar aqui, gente Pediram duas canetas azuis Mas vem uma com os lápis de cor Né? Gente, eu não tô achando Cadê? Eu pedi um apontador Mas veio esse com os lápis de cor também Um transferidor É o único que eu encontrei Duas borrachas Duas borrachas Eu comprei uma rosa E uma roxa Ó Só que daí Essa daqui veio junto Com os lápis de cor também Comprei Esse corretivo roxinho Corretivo Não pediram Mas eu comprei Corretivo É porque Eu sou uma daquelas Uma tesoura sem ponta Eu comprei essa roxinha Eu comprei Uma caneta Vem em quatro Uma caneta azul da Tris Uma caneta verde da Tris Uma caneta rosa da Tris Uma caneta roxa da Tris E só Daí pediram Eu comprei Né? Azul E preta E essa Vermelha Separada Que é a da B Que é a da B Que sai de diferença E eu comprei Gente Dois lápis Aqui Com a borracha Na ponta Tá bem? Só que daí Com os lápis de cor Veio esse daqui Um a mais Então eu tô usando Gente Então é isso Essa aqui é a minha mochila Que vem com um E uma na frente Aqui Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like Compartilhem Manda para os amiguinhos Se você precisar Se você quiser Se inscreve aí Que eu quero muito chegar a mil É o primeiro vídeo do canal Beijão Um beijo para vocês Um beijo para vocês